Fala meu povo! Finalmente chegou esse dia que achei que não ia acontecer nunca, tava preocupado que ia acontecer mais pra frente, tá? O que acontecemos hoje, nós quebramos a conta, galera. Aqui é esperado pra um position trading, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na plataforma, tá? Qual que é o bizu aqui, né? Hoje, inclusive, eu tive a chance de sair quase no 0x0, né? Olha lá o gráfico de patrimônio, né? A gente carregou bastante essa posição. E isso daqui, galera, é justamente na prática, tá? Eu até fiquei, no começo do dia, eu achei que isso aqui ia acontecer. Aí ele voltou pro 0x0, eu falei, caramba, não deixei o dia pendurado aqui, andando pra lá e pra cá. Mas acabou que a gente pegou aqui uma super tendencinha, né? Agora o índice tá dando um pouco de correção. Acabou que daqui a pouco ele volte pra minha posição, tá? Por quê? Porque a conta é pequena, né? É justamente isso que eu ensino lá na plataforma de day trading, tá? E o que acontece? Conta pequena, composition, né? Eu falo isso lá dentro da plataforma. Pra começar, o interessante é 20 mil pra um contrato, né? A gente tava fazendo com 2 mil, a gente subiu a conta pra 3 mil, agora a gente tomou um baquizinho, tá? A gente não vai parar de operar, não. Qual que é o bizu? Bizu que esse valor que nós perdemos hoje, é um valor que nós nem cobre o valor que nós já tiramos do mercado, né? Nós já tiramos, só em 2023, agora obviamente vai estar um pouco prejudicado, 3 mil e 400, né? A gente tirou antes, no começo do lançamento ali da plataforma, um pouco mais, inclusive. Tá bom? Então, essa quebra de conta aqui, ela já é esperada, né? Eu sei que muita gente não mostra isso, né? A galera quebra conta e esconde, etc. Mas isso daqui é normal por causa do módulo, né? Do módulo operacional que nós estávamos utilizando. Então, o que aconteceu? Eu peguei aqui meio que uma super tendencinha contra mim, acabei me alavancando um pouquinho demais. Ele voltou pra um 0x0 por alguns segundos, eu não quis sair, tá? Ou nem diminuir o contrato, isso deveria. Poderia ter diminuído o contrato aqui, mas eu já tinha aceitado a quebra da conta aqui embaixo, tá? Aí, quando ele voltou pro 0x0, eu falei, ah, meu, eu tinha aceitado a quebra, vou deixar ele andando aí. De repente, ele me dá uma boa alta, me dá um bom lucro pro dia de hoje, tá bom? E aí, não aconteceu. Acabou que ele voltou e aí a corretora me estopou. O que é a quebra da conta, tá? Pra ficar um pouquinho na prática. É justamente a corretora ligar o robozinho de segurança e te estopar antes de zerar a conta. Então, o lado bom, né? É que nós ainda temos um capital dentro da conta. Ou seja, pra nós voltarmos pro jogo, não tá tão difícil agora, né? É só a gente depostar um pouquinho mais ali e acabou. Peter, você vai tirar esse depósito da sua conta de lucros day trading, né? Que eu vi você falando disso e eu tô lá na plataforma. Não, a gente não mexe no dinheiro investido na carteirinha ali de lucros day trading. Jamais, tá bom? A gente vai colocar um outro capital que não tá investido. Capital ali da minha renda ativa. Ou de, de repente, algum provento que eu não vou utilizar. Como eu recebi uma boladinha de proventos hoje, de repente, a gente vai utilizar esse capital, tá bom? Pô, Peter, mas você quebrou a conta, você é um péssimo trader. Não é bem assim, galera, né? Calma, respira. É o que eu falo, a galera é muito contaminada pelo que eles veem aí de merchan de charlatão por aí, tá? Isso aqui é muito normal, galera. Por causa do módulo que nós estávamos utilizando. Pode ver que eu fiz um all-in, né? Nós ficamos aqui 2 horas e 4 no dólar, 1 hora e 57 aqui no índice. Foi meio que um all-in com 7 contratos, 6 contratos. Tomamos 1.000 pontos contra aqui no nosso índice. 18.71 pontos contra no dólar. Nem foi uma super pontuação contra. Ele tá até lutando pra voltar, por exemplo, tá? O dia de hoje já era, tá bom? Mas a nossa estradinha aqui no nosso mundo de day trading ainda não, tá bom? Então, apesar de eu ter perdido... O que eu tinha na conta da corretora? Só lucro, né? Só lucro que não chega nem no 100% do lucro que eu já tirei, tá? Essa é a ótica. Então, agora pra voltar, a gente volta com um pouco mais calma, né? A gente volta operando um pouquinho menor. Hoje eu realmente me antecipei bastante. Hoje tava um dia meio chato. Eu ia de compra no dólar, acabou que caiu na minha cabeça. Tive a chance de zerar alguns contratos, não zerei. Quis insistir, né? Poderia ficar girando contrato aqui o dia inteiro. Mas hoje foi um dia de semi-super tendência contra mim aqui, né? No dólar, 53 pontos. No índice aqui nós pegamos... É, mais de mil pontos. Deu um pouquinho de trabalho. Ele até voltou. Eu enxerguei ele testando aqui uma LTB, mas... Eu falei, ah, já segurei, já tinha aceitado que ia quebrar a conta. Deixa quebrar agora, né? É a famosa conta de dar pau. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo, tá? É pra vocês não fazerem isso, tá? Por que eu deixei isso acontecer? Porque eu já tirei todo o lucro da continha. E porque desde o começo, essa conta do curso... Essa aqui é a conta que eu utilizei pra fazer o curso day trading, tá? Essa conta já era pra dar pau. O que é dar pau? É deixar acontecer esse tipo de coisa, tá? Onde eu tomo mais riscos, tá bom? É uma... Você pode ver aqui nos vídeos de day trading que a gente passou, nos pós-mercados lá dentro da plataforma. Essa conta é uma conta que eu aceito mais risco, né? Primeiro porque já era um dinheirinho que eu não me importava. Segundo, depois, né? Quando evoluiu, que eu já não tava mais com o dinheiro lá. Era só lucro, lucro, lucro. E claro que é chato, né, galera? Claro que é chato quebrar uma conta de... Quebrar uma conta não. Perderam 2.400, né? É chato. Mas perto do que a gente já ganhou, do que já tá investido, esse dinheiro não volta mais pro mercado. Ele já é meu. Então, eu ainda estou lucrativo em janeiro. Ou melhor, desde novembro, né? Que eu lancei a plataforminha aí. Ainda estou lucrativo perante o mercado. Tá bom? E agora? A gente vira a página. E... Ah, é. Inclusive, eu esqueci de falar, né? Lá na plataforma de day trading, eu comento... Eu vou comentar rapidamente aqui, porque é um conteúdo pago exclusivo, tá? Mas o que eu fiz hoje, por exemplo? O que eu aceitei tamanho risco, tá? Porque eu estava vendido no índice e comprado no dólar. Como assim, Peter? Explica melhor. É simples, tá? Jogue contra o índice na venda. Por quê? Porque o seu patrimônio... Obviamente, o índice é o índice futuro do nosso IBOV. Se o índice está subindo e você está perdendo dinheiro no mundo de day trading, o seu patrimônio, geralmente, ele está subindo junto com o Ibovespa. Então, hoje eu joguei contra o índice, por isso que eu me permiti um pouco mais de risco. Porque se eu estourasse essa continha minúscula, o meu patrimônio está crescendo hoje, né? A alta do IBOV hoje quase 1%, vai bater 1% agora a mini índice, né? Nosso IBOV aqui está subindo 0,75. Supera esse valor que eu já perdi, né? Por quê? Porque meu dinheiro está ali em renda variável, está oscilando. Então, também tem tudo isso por trás, né? Por isso que eu falo, quando você vai mexer com especulação e mundo de day trading, você tem que planejar tudo, tudo, para você não ficar dando passos para trás no seu patrimônio geral. Ah, quebrar uma conta é passo para trás? Com certeza, mas é um passo minúsculo perto do seu patrimônio, porque você não vai operar day trading sem ter um patrimônio para começar, tá bom? Então, só mais essa vertente que eu queria passar aqui da parte de operar contra o índice e a favor do dólar, né? Acabou que a gente já apanhou dos dois. Enfim, videozinho aqui, como eu sempre prezo aqui, mostrando para vocês a transparência. Agora a gente volta, pós-mercado eu vou destrinchar um pouquinho mais os erros aqui dessas operações, lá na plataforma de day trading. E no pré-mercado a gente vai continuar, tá bom? Obviamente amanhã estaria operando de novo. Vou ver quanto que sobra ali na corretora, vou ajustar um pouquinho aquela conta. Para quem já é aluno lá da plataforma, ontem eu mostrei aquela planilha de projeção e acompanhamento. Nós vamos continuá-la, tá bom? Nada mudou, a gente só vai ajustar ali valores a serem buscados e talvez as retiradas semanais mudem um pouquinho para a gente crescer a continha um pouquinho de novo, tá bom? Mas é o que eu falo, galera, quanto menor o capital, mais difícil é sair do zero, né? Então é meio exponencial. Depois que o capital começa a crescer, a coisa vai exponencializando total, tá? Então a gente estava aqui ainda, né? A gente estava indo muito bem, para falar a verdade. Mas hoje a gente tomou na cabeça. E olha lá onde é que o índice está caindo agora. Tem que o dólar não está colaborando. Beleza? Mais videozinho para vocês aqui. Sempre transparente. Sempre mostrando a realidade do mercado para vocês. Seja no mercado de ações, cripto ou aqui no mundo de day trading, tá bom? Lembrando, pouco capital. Mas se você tem... Eu vou deixar a dica final aqui para quem assistiu o vídeo inteiro, tá? Tem pouco capital. Tenta focar em trade de alça se esse capital for muito importante para você. Primeiro ponto, tá? Tem pouco capital e quer fazer position trading. Então esse capital que está na sua corretora de day trading ali, né? Geralmente eu recomendo separar os corretores dos investimentos e da corretora de day trading. Então saiba que você... É uma continha para dar pau, né? Pouco capital e position trading, que eu ensino lá na plataforma também, é continha para dar pau. Provavelmente você vai se lascar aí em algum momento igual nós nos lascamos agora, né? Quebrando uma sequência aí de quê? 16 pregões, né? 16... É, 16 pregões de ganhos aqui em janeiro, tá? Só tinha a terceira opção, até esqueci. Eu estou falando tanta coisa aqui já. Mas enfim, conta pequena para position é meio ruim. Então vai de trade de alça. Quer fazer position? De repente junta um pouquinho mais de grana, vai treinando na simulação. E aí você vai ter um dia a dia mais tranquilo aqui, né? Você vai até poder zerar de repente para continuar o dia. Lembrando, top corretora, eles cobram um pouquinho na corretagem, não tem problema, segue o fio, beleza? Mais um videozão aqui de day trading, a gente não para. Venha para a plataforma de day trading para você aprender a realidade do mercado. Tamo junto.